o pessoal uma aguinha de coco agora hein que maravilha hein nesse calor mas muitos tem dificuldade em abrir o coco vou mostrar para vocês aí uma ferramenta muito fácil aí para você abrir seu coco aí tomar aquela aguinha geladinha olha só esse abridor de coco aqui de aço inox você compra aí nessas casas que vende coco verde é muito fácil pessoal que você vai fazer então primeiramente tem que tirar essa parte aqui de cima do coco uma espécie de uma tampa que vem aqui o cabo dele e agora pessoal basta você inserir o abridor aqui nessa parte que ela é mais mole você insere muito fácil e gira ele girando você consegue olha só tirar aí a tampa dele o que sai muito fácil e olha só você pode até usar ele para tampar o coco de novo caso você não tomar tudo ele olha aí tá vendo tá aberto olha só não precisou de esforço nenhum não precisou pegar facão para cortar o coco nada é uma ferramenta aí que todos deveriam ter aí em suas casas agora basta você se quiser tomar com canudinho pode tomar ou se preferir também você pode usar aí um copo né pessoal para tomar águinha gelada desse coco verde olha aí olha aí que maravilha pessoal e como é fácil e simples até eu vou tomar um golinho aqui porque tá então fica aí não precisa e nãoтомiran um copo né e ficar tenta nosso e como eu disse ó serve como tampa aí do g Hoe printed ge Ching